Quatro lagartos da espécie Teiu foram recolhidos no Vale do Aço. O outro olha pra mim quando fala lagarto. Olha lá. É, menino. Esse bicho é bonito, né? Bonito de longe, né? Pé de mim, não. Os animais foram encontrados na casa de um homem que foi multado em mais 60 mil reais. Tá vendo que não pode, rapaz! Olha o que o Teiu custou pra você aí. A Gisele vai contar isso. Nico, estes répteis são da fauna silvestre, né? Conhecidos como lagartos teus, que estão na lista, inclusive, de extinção. Eles foram encontrados em uma casa, no centro de Coronel Fabriciano, e foi o seguinte. Ali na região da Prainha, próximo ao centro de Coronel Fabriciano, a polícia viu um homem suspeito saindo do rio Piracicaba e o abordou. Na abordagem, ele disse que tinha uma criação de galinhas. A polícia foi até a casa dele checar se a informação que ele havia passado era realmente verdade. Os militares resolveram verificar o local e, para surpresa, havia ali uma gaiola de metal com quatro tius, dentre eles, dois adultos e dois filhotes. Este homem, Nico, ele pode responder aí por crime ambiental, viu? Os animais, os répteis foram apreendidos, foram levados, né? Recolhidos pela polícia de meio ambiente. Volto com você.